A CIDADE NO BRASIL Os exemplos encontrados nos lares angolanos se repetem nas esferas do poder. A mulher tem as suas especificidades, embora sejam homem, mulher, gênero humano, e uma delas é a humanização da política. Os homens levam tudo com mais dureza, então a gente ameniza e torna as questões sempre mais suaves. O que antes era apenas um projeto de lei, agora é uma realidade. As mulheres já ocupam importantes cargos de decisão no Executivo. Na Assembleia Nacional, por exemplo, mais de 36% dos deputados são mulheres. No Executivo, as ministras já são 30%. Efetivamente, não há tabus para as mulheres. Estamos prontas a ocupar qualquer que seja o cargo, desde que nós consigamos colocar os interesses coletivos, a defesa do nosso povo. Eu penso que, cada vez mais, tanto homens como mulheres vão ganhando consciência de que ambos os géneros são dotados de capacidades e que as capacidades é que devem ter relevância no exercício de funções. As capacidades. Foi pensando dessa forma que a senhora Maria Tereza começou a estudar Advocacia. Sempre me empenhei naquilo que faço. E quando me proponho a fazer uma coisa, faço com qualidade. Porque se não tiver qualidade, não faço. Hoje, ela é a procuradora provincial de Luanda. O maior desafio agora é tentar transmitir às novas gerações a coragem e o modo de vida para se ingrar. É uma das coisas que ainda me obriga a ficar no ativo para poder ajudar todas aquelas mulheres que ainda não têm, pelo pé próprio, possibilidade de resolver alguns assuntos que encontram em traves. E muitas vezes os entraves estão dentro de casa. Mesmo com tantas conquistas, a mulher angolana ainda é vítima de violência doméstica. Por isso, um projeto de lei proposto pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher pretende tornar esta prática crime público. Isto é fundamental porque vai permitir que qualquer pessoa que toma o conhecimento que alguém que esteja a ser vítima de violência possa denunciar e aí as autoridades têm a obrigação de dar tratamento do assunto. As leis que garantem punição para os agressores são importantes, fundamentais. Mais importante ainda é aceitar que a mulher já conquistou o seu espaço na sociedade angolana. Tão comum quanto ver uma mulher a cuidar dos filhos, a vê-la a tomar decisões, a liderar equipas. A Corona Lina já se sente à vontade na Força Aérea Nacional. Eu a dirigir ou um homem, o respeito é igual. Não sou mais ou menos respeitada por ser mulher. Eu sou mais respeitada ou mais valorizada ou menos valorizada ou menos respeitada pelo meu potencial, pelas minhas capacidades e não pelo sexo. Portanto, eu sinto que se não tivesse as características pessoais que tenho, o potencial que tenho, a segurança que tenho, se não transmitisse aquilo que eu transmito, não só os meus presos hierárquicos como os meus subordinados, eu não teria a função que tenho hoje. A comandante Betty também está à vontade. Ocupa um dos cargos mais importantes da Polícia Nacional. É comandante-geral em Luanda. O meu orgulho, porque foi com sacrifício, luta, do dever, cumprir com aquilo na hipótese que, no princípio, nos é orientado e estar no meio de milhares de homens, porque somos poucas. Infelizmente, nós somos 0,5% do efetivo da Polícia, nós mulheres. Mas nós somos o exemplo. Somos o exemplo e dizer que realmente não é fácil. Mas é o gosto, o prazer, o desejo. Está tudo dentro de nós. Por isso é que estamos aqui. Hoje, acostumada a conviver num ambiente maioritariamente masculino, a embaixadora de Angola nos Estados Unidos, lembra com bom humor das dificuldades no início da carreira diplomática. Quando cheguei, eu tinha 35 anos. Embaixadora com 35 anos. E quando cheguei naquele meio profissional, havia alguns colegas conservadores. E então, eu quando me apresentasse, eles olhavam para mim e diziam, você é a esposa do embaixador. Eu sou embaixadora. Então, de alguma forma, e quer dizer, o choque com esta situação, levou-me a mudar também até o meu estilo. Não é mais senhoril, mais grave, para parecer pronto. Não achei graça aquilo, mas depois deu para perceber que era mesmo uma profissão dominada por homens, talhada pelos homens, e na qual as mulheres iam abrindo caminho. Com os caminhos abertos e os preconceitos superados, ela venceu os desafios. Foi uma bênção, não é? Foi uma bênção para mim poder representar Angola nos Estados Unidos e poder fazer face aos grandes desafios que nós fizemos. Eu quando cheguei a Washington, as nossas relações ainda não eram o que são hoje. E acho que passar por Washington devia fazer, efetivamente, parte do currículo dos diplomatas. E que tal voar em busca de um sonho? Foi o que fez a jovem Cássia. Sonhar, todo mundo sonha, não é? Por ser mulher. Mas voar, sendo mulher... Assim, o bichinho já estava comigo desde pequena. Daí, quando eu tinha os meus 21 anos, foi quando surgiu a ideia, a possibilidade de poder ir para o Brasil. Foi onde eu fiz o meu curso e dei realização, continuidade a realização do meu sonho de ser piloto. Nós éramos a minoria dentro da sala. A turma era de 15, 17 alunos. E nós éramos só duas, então, no meio de 15 homens, foi um bocado complicado. E para nós era sempre muito estranho ter que estar a ouvir conversas de homens. Então, essa foi a parte um bocado mais dolorosa, né? Do curso. Mas não deixou de ser bom, porque aprendi muita coisa. Não só a nível de saber como é que são os rapazes, mas do pensamento deles com relação às mulheres. Foi muito bom. Hoje, ela voa pelo menos quatro vezes por semana. Eu me orgulho por fazer parte desse grupo de mulheres, dessa geração que se levanta, para dizer não ao preconceito contra as mulheres e a nível da aviação, né? Esse é o meu papel, na verdade. Quando eu era mais pequena, eu gostava de brincar, né? Assim, estar sempre à frente com os outros, para estar assim, ou que vou ensinar, ou que vou ensinar. Então, aquilo motivou. E acabou por virar assunto sério. A senhora Suzana é professora há mais de 20 anos. No início, quando nós recebemos um grupinho, temos que fazer com que eles criam confiança em nós. Só depois disso é que eles vão criar também aquela vontade de gostar da pessoa. Aqui a professora aqui, na escola, é a segunda mãe, né? Mamã lá em casa é a vossa mãe, não é? Carnal. E aqui a vossa mãe, posso assim dizer, espiritual, porque está sempre convosco na escola, no dia a dia. Então é a segunda mãe mesmo. Professoras, diplomatas, parlamentares, zungueiras, pilotos, governantes, artistas, polícias, estudantes. A cada espaço conquistado, uma vitória. Tudo que um homem faz, também uma mulher pode fazer. A cada vitória, a prova de que não existem barreiras intransponíveis. Tanto o homem como a mulher sempre conseguem o que querem, desde que saiba o que querem, que se prepare para obter o que querem e seja persistente. Nada nos é dado de graça. Tem que ser com trabalho, tem que ser com luta e tem que ser sobretudo com a nossa postura, com a nossa contribuição, com o nosso trabalho e com a responsabilização daquilo que nós fazemos e queremos. A cada barreira ultrapassada, a prova de que não existem limites para a mulher angolana. Um não hoje não significa um não amanhã. O não de hoje é uma preparação para o sim de amanhã. A cada limite superado, a prova de que todos, homens e mulheres, somos iguais. Nos comandos, não existe essa do género, masculino ou feminino. É tudo igual. Desde que estejamos capacitadas, devidamente capacitadas e habilitadas para o fazer, não vejo qualquer barreira que nos possa impedir, assim, de subir cada vez mais alto. A nossa formação e desempenho profissional é muito importante. O cuidar da família também é importante. E a dignidade da mulher angolana. A dignidade da mulher angolana deve sempre estar acima de tudo em todos os nossos projetos. A mensagem que eu deixo é que, cada vez mais, procurem ser coerentes, integras, honestas e firmes naquilo que é o seu projeto de vida, aquilo que são os seus engajamentos políticos, profissionais, a sua vida afetiva, a sua vida pessoal, que procure ser cada vez mais mulher angolana. Eu já imagino as reuniões da escola do meu filho, ou então aqueles trabalhos que as crianças normalmente fazem, né? Tem que dizer a profissão do pai ou da mãe, e assim, o meu filho, a minha filha vai dizer, não, a minha mãe é piloto, e os colegas, assim, a minha mãe é piloto. E a minha professora já fica assim com o bichinho atrás da orelha. Eu acho que é muito bom. Tanto para ele, motivando para o meu filho, ou filha, como para mim também como mãe. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom.